E voltamos com mais um CosmoCast após uma longa pausa. Será que os espectadores sentiram nossa falta, Terra? Tem que entender que o tempo é relativo e passa diferente aqui no espaço. Mas é bom a gente já fazer o CosmoCast enquanto tem ser humano vivo pra escutar nós, né? Nossa, mas também você fala assim como se todo mundo fosse sumir de repente, né? É exatamente isso mesmo, tá ligado? Ultimamente vem tendo uma febre aí, cara. As coisas vêm esquentando. Esquentando muito. Bom, mas também você sabe que não tem muita gente que acredita nessas coisas, né? Meu filho, tem gente que acredita até hoje que eu sou uma panqueca, cara. Tem como esperar muito dessa gente aí, não. Ah, mas veja pelo lado bom, Terra. Ainda tem jeito de reverter o aquecimento global. Ah, coitado. Quem dera fosse aquecimento global, rapaz. Já estamos em outro patamar. Bem-vindo todos aí à ebulição global. Ah, tá. E o que a galera pode fazer então pra reverter essa ebulição global? Bom, cara, agora que você falou assim, pensando melhor, falando sério agora. Se os seres humanos resolvessem tomar medidas drásticas a partir de hoje, buscar fontes de energias renováveis e ainda terminar com todas as queimadas do mundo, eles vão se fuder do mesmo jeito. Então quer dizer que mesmo fazendo de tudo, não tem o que os humanos possam fazer pra se salvar? Antes que me prove o contrário, se continuar do jeito que tá, vai todo mundo morrer. Ah, nossa, deu uma pesada no clima agora. Pô, foi mal, mano. Não queria cortar a brisa não, tá ligado? Mas assim, é o que é, né? É, não, é o que é. Mas agora a gente pode falar de outras coisas, tipo a Índia. A Índia que foi esse país aí que pousou agora aí no polo sul da lua. Não é, Lua? É, Índia. É, show.